Bom, Pondé, é realmente mais fácil, na sua visão, pressionar esse governo? Os sindicatos veem mais abertura na atual gestão? Eu acho que ela descreveu bem, né? Ela falou que o governo Bolsonaro não tinha diálogo. A gente lembra que no governo Bolsonaro muito se referia à comunidade universitária quase como um bandido que não fazia nada, uma maconha, não sei o quê. Agora, o governo Lula está bastante perdido, né? A impressão que a gente tem é que não é só que ele é democrático, é uma espécie de desgoverno. E especificamente em relação a isso, a gente sabe que eu, por exemplo, eu tive experiência, eu fiz uma universidade federal e fiz uma universidade estadual aqui em São Paulo. Eu peguei greves de semestres nas duas. Então, não é a primeira vez que se tem greve em universidade pública no país, de vez em quando você para. E agora, eu acho que o governo Lula, na verdade, está se revelando um governo muito fraco. Você pode olhar para um lado dizendo que é porque ele é democrático que você pode dialogar, mas, por outro lado, a educação nunca foi uma prioridade, continua não sendo do governo Lula. É só que o governo do PT mente mais sobre isso. Então, deixa a míngua. João, de que maneiras você acha que o presidente Lula pode responder a essa pressão de pelo menos 20 categorias que estão paralisadas? Olha, tem uma questão básica que é o seguinte. O servidor público, ele recebe salário, ele tem condições de receber salário, de ser pago relativamente à capacidade do Tesouro Nacional. O servidor público é uma categoria muito particular. Ela não tem uma sindicalização onde faz paralelo com o sindicato privado. Aliás, até devo dizer o seguinte, grande parte das carreiras públicas, mesmo estando com salários eventualmente achatados, ganham mais que a mesma carreira do que no privado. Se nós pegarmos as universidades privadas, certo? E você vê a relação de salário de professor básico e a universidade pública, nós vamos ter surpresa que a universidade pública provavelmente ganhando mais do que a base. Então, mas o fundamental é esse. Você tem que vincular esse salário à capacidade do Tesouro, não é? De certa maneira, até no privado, quando se vincula à capacidade da empresa de pagar. Mas no Estado é muito mais complicado. Porque o que o próprio representante da ministra disse, olha, o maior esforço que eu posso fazer é esse. Tendo o maior esforço feito, acabou. Se eu faço greve, essa greve vai ter que ter uma relação jurídica legal no sentido de que ela tem que, em um determinado momento, acabar. Agora, há um outro problema. O atual governo tem como base política o servidor público, em grande parte. Se ele tinha, no passado, no lançamento do partido, a base industrial, os sindicatos da indústria, certo? Que ficaram muito mais frágeis pela mudança de emprego na indústria, quer dizer, tem muito menos empregos hoje. O PT, de certa maneira, ele foi migrando, certo? E conseguindo e mantendo uma base muito forte do servidor público, seja da administração direta e indireta. Então, ele tem que discutir com o público que é o seu cliente político principal e isso dificulta a negociação.